Oi meu povo, boa noite, olha, eu sei que vocês estão clamando, vocês estão aperreando, melhor dizendo, pela minha presença aqui, trabalho demais, trabalho com força, eu tô dando graças a Deus, obrigado Senhor, eu vou embora mais nunca, e eu não consigo parar, já tô com dor no bumbum, de tanto que eu tô fazendo reunião, 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 cuidando de manhã, manhã me dando trabalho. Minha gente, o que é isso? Você tem noção? Jesus do céu, eu tô aqui olhando o pôr do sol e imaginando que eu nunca na minha vida sonharia com isso, nunca, 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 eu poderia imaginar que isso ia acontecer na minha vida. Muito obrigada, muito obrigada, eu espero fazer todo mundo muito feliz, porque eu estou muito feliz. Obrigada em todo meu coração, um cheiro. E em setembro, lança nova música de Juliette, mas pelo finalzinho de agosto, ela já vai lançar a pré-save no Spotify, e já já tenho novidades pra vocês, então não saiam daí, já deixa aquele super like, Corre aqui no canal 1900 para assistir os nossos outros vídeos do canal. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui, então corre pra assistir e já deixa aquele super like.